Hoje eu tô sozinho, você no caminho, não adianta se esconder, já não tem mais jeito, tudo está perfeito, agora é só eu e você, juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis, olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer estou feliz, fica comigo, namora comigo, casa comigo e viva comigo até o fim, que eu sou seu amigo, não tem mais perigo, fica comigo, namora comigo até o fim, até o fim. Hoje eu tô sozinho, você no caminho, não adianta se esconder, já não tem mais jeito, tudo está perfeito, agora é só eu e você, juntos na mesma estrada, Atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis, Olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer estou feliz, olha nos olhos de alguém e conseguir dizer estou feliz, Fica comigo, namora comigo, casa comigo, viva comigo até o fim, eu sou seu amigo, Não tem mais perigo, fica comigo, não tem mais perigo, fica comigo, namora comigo até o fim, até o fim. Namora comigo, namora comigo, namora comigo. Obrigada.